chuvas no nordeste olá amigos estamos voltando nesta noite sexta-feira 22 de março 2024 olha aí melhorou o tempo sobre o nordeste lembra que ontem nós só tínhamos chuvas tempestades no maranhão piauí e oeste baiano hoje nós já tivemos na parte leste chuvas no rio grande do norte paraíba pernambuco neste momento noite de sexta-feira nós vemos a tempestade sobre rio grande do norte tivemos chuvas em picuí na paraíba no ceridó e agora nós temos chuvas no extremo noroeste do rio grande do norte região de moçoró também na costa branca próximo a sul e também no ceridó então nós já tivemos a entrada de umidade no setor leste do nordeste nós nós tínhamos um bloqueio nós tínhamos um bloqueio muito grande nessa região de ar quente e não estava deixando a zona de convergência intertropical entrar ela ainda não entrou como estava entrando mas já tivemos umidade entrando provocando chuvas na região mais ao leste a previsão é que com o passar do tempo esse bloqueio vai se desfazer e vão melhorando e vão melhorando paulatinamente as chuvas sobre o nordeste neste momento então nós temos chuvas no norte do rio grande do norte na região central no sertão do ceridó vamos aproximar um pouco chuvas no rio grande do norte toda a costa norte no oeste potiguar região sertão certo certo sertão central agresti sertão do ceridó e também no ceridó paraibano curumataú né região lado já próximo ao agresti ao brejo paraibano vamos ver o deslocamento neste momento depois nós vamos olhando de o estado e estado esse modelo mostra as nuvens subindo a direção nordeste né de sudoeste para o nordeste e essa parte de cima entrando para o oceano e a parte do ceridó entrando para o agresti potiguar no ceará nós temos chuvas no noroeste do estado bem no extremo noroeste algumas chuvas isoladas próximo a sobral também próximo a itapipoca por esta região mais ao norte do ceará acima de crateros também temos alguma chuva e veja o deslocamento também é de sudoeste para o nordeste indo para o oceano na região ali do do piauí nós temos chuvas até bem intensa aqui no sudoeste do estado olha aí granizo tudo com certeza nessa região chuva muito intensa localizada mas bastante intensas também ao sul abaixo de bom jesus e pelo centro opa desculpa pelo sudeste do piauí próximo mais ou menos a picos abaixo de picos região central região lhe de fortaleza de teresina valença do piauí temos chuvas também no extremo norte parnaíba com chuvas chuvas bastante intensa também no nordeste do maranhão abaixo de santa quitere do maranhão alguma chuva próxima a ilha né já entra na ilha de são luís chuvas mais fracas no oeste próximo já ao pará no sul região de balsas vamos ver o deslocamento dessas chuvas qual é a tendência o deslocamento dessas nuvens olha só no sul do piauí jogando para o centro do maranhão no centro do piauí jogando para o oeste cearense ao norte jogando para o oceano no maranhão região do sul jogando para o centro do estado oeste jogando para o pará e o norte jogando para o oceano temos também algumas chuvas no na baía região ali do são francisco região do são francisco próxima cidade abaixo de barra né ao sul de barra e ao norte de botirama um ponto roxo certamente granizo bem localizado né área pequena oeste baiano e ao sudoeste de barreiras também temos no bem no sul da baía e na divisa com minas gerais o deslocamento então aqui já é diferente de sudeste para noroeste né olha só chuvas do norte da baía devem atravessar pegar o sudoeste baiano muitas nuvens na baía desculpa muitas nuvens é em minas gerais subindo né subindo devem pegar o sudoeste baiano entrar para goiás e tocantins então o quadro é este no nordeste no nordeste nessa noite interessante o vento né aqui no rio grande norte jogando para para nordeste na baía jogando para o noroeste deslocamento aqui estão as nuvens mais altas sobre o nordeste então temos um clarão temos um clarão sobre a baía centro e leste nordeste baiano né a lagoa e sergipe pernambuco sudeste também do piauí praticamente toda a paraíba sobre o rio grande norte nós temos algumas nuvens altas como nós vimos se deslocando para o nordeste outras nuvens altas no oeste baiano e no sul da do piauí espaças mais no centro-norte mais constantes no piauí e entrou em praticamente todo o maranhão e ainda temos um ponto de bastante vento seco nessa região alta pressão e empurrando a zona de convergência mas aos poucos se desfazendo e provavelmente no final de semana teremos uma situação melhor o IMET dá chuvas melhores no maranhão norte e centro do piauí e parte mais oeste também do piauí parte leste mais fraca do piauí noroeste da do ceará esta noite a previsão para esta noite também melhor restante do estado com algumas chuvas espaças rio grande norte pode ter chuvas espaças em todo o território litoral da paraíba o brejo e extremo oeste com algumas chuvas o extremo noroeste de pernambuco também pode ter algumas chuvas litoral entre maceió até salvador oeste baiano algumas chuvas o restante do nordeste com um tempo firme nesta noite a previsão deve melhorar bem para amanhã vamos dar uma olhada de amanhã deixa eu mudar aqui o modelo a gente dá uma olhada aqui para amanhã então o que nós temos é vamos ver se a gente consegue deixa eu ver se consigo tirar aqui e para amanhã nós já temos a presença das recetas já chegando né ainda temos um impedimento da alta pressão mas para amanhã deixa eu ver se eu melhoro aqui a imagem é ficou indisponível opa vamos lá para amanhã ó amanhã sábado nós já temos as sítios chegando com a maior liberdade né amanhã olha aí se aproximando do rio grande do norte às oito da manhã nove dez onze meio dia meio dia já chegando ao norte do Ceará e aí as 15 horas já entrando para os sertões claro que essa volta vai ser paulatina a previsão é que na semana santa lá para quarta quinta-feira nós já tenhamos mais chuvas no setor norte e nordeste por enquanto é isso nós estamos no canal chuvas nordeste se inscreva comenta e compartilhe um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro